Abrimos aqui uma edição especial de guerra traduzida, hoje dedicada exclusivamente à visita de Volodymyr Zelensky a Portugal. Estamos com a jornalista Diana Rosa e Diana, à terceira, foi a mesmo de vez. O presidente ucraniano cancelou a visita por duas vezes, uma em setembro, outra já este mês, mas hoje, dia 28 de maio de 2024, acabou mesmo por acontecer. Depois de ter estado em Espanha e na Bélgica, num espaço de pouco mais de 24 horas, Zelensky chegou a Lisboa às três da tarde em ponto e antes de irmos à imprensa ucraniana, vale a pena recordar o que o chefe de Estado ucraniano aterrou na base aérea de Figo Maduro, onde foi recebido pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, por Luís Montenegro e à chegada. A banda do exército tocou o hino da Ucrânia e depois... Ouviu-se também a portuguesa Zelensky esteve em São Bento, depois no Palácio de Belém. Desta visita saiu esse encontro bilateral de ajuda militar e humanitária. Portugal vai enviar 126 milhões de euros para a Ucrânia já este ano. Um acordo assinado hoje. E como é que os jornais ucranianos acompanharam esta visita, Diana? Posso dizer-te, Vanessa, que estive a fazer refresh ao longo do dia nas principais publicações ucranianas e até há cerca de uma hora ainda não havia notícias em destaque sobre a chegada do chefe de Estado a Portugal. Havia sim várias manchetes que davam conta dos dois acordos que já tinham sido assinados nas últimas horas, quer em Espanha, quer na Bélgica. Cada um deles, no valor de aproximadamente mil milhões de euros, o primeiro órgão de comunicação social ucraniano a publicar notícias sobre a visita de Zelensky a Portugal foi à agência de notícias Ucraniforme, que no título destaca precisamente esse acordo alcançado entre os dois países. Neste artigo é ainda destacado o reforço do compromisso português no envio de afiões F-16, assim como o envio de munições de grande calibre e a cooperação na desminagem do território ucraniano. Este acordo bilateral faz título, está em destaque nos jornais que publicaram notícias sobre a vinda de Zelensky a Portugal. É o caso também do Kiev Independent. E que tem o título que passo a citar Zelensky chega a Portugal e assina acordo bilateral de segurança. É um acordo que vai estar em vigor durante pelo menos 10 anos. Destaca o Kiev Independent que Portugal torna-se assim no 12º país a assinar um acordo bilateral, depois de Bélgica, Espanha, também Reino Unido, Alemanha, França, ainda Dinamarca, Itália, Canadá, Países Baixos e ainda Finlândia e Letónia. O artigo destaca também a cooperação de Ucrânia e Portugal na indústria da defesa, também em informações oficiais, segurança informática e combate à desinformação. Lembra o Kiev Independent que esta é a primeira visita de Zelensky a Portugal desde que assumiu o cargo em 2019, uma visita que foi adiada, como dizíamos, por duas vezes. E o Pravda, a Ucrânia, destacou há minutos dois artigos, um com a chegada de Zelensky a Portugal, apenas com uma nota de agenda, e outro sobre esse acordo bilateral. O Pravda cita um comunicado da presidência ucraniana, dá especial destaque à ajuda que a Ucrânia precisa para reconstruir o país em termos de reformas de infraestruturas, também de habitações, de escolas e de serviços públicos. Fala ainda num fortalecimento dos laços entre Portugal e Ucrânia. Também a adesão ucraniana à União Europeia e no apoio português a esse mesmo processo. Diz o Pravda que Portugal vai contribuir com uma aproximação gradual da Ucrânia ao bloco comunitário. Quanto à Aliança Atlântica, pode ler-se no artigo que o futuro da Ucrânia está na NATO. Diz-se que a Ucrânia já fez progressos significativos nesse sentido. O Pravda destaca ainda as declarações de Luís Montenegro, quando sublinhou que Portugal já enviou mais de mil toneladas de assistência militar desde o início da invasão russa. Também o New Voice of Ukraine publicou um artigo, mesmo há instantes, em vez de destacar o acordo assinado entre Portugal e a Ucrânia, destaca-se, indiana, a recepção ao presidente ucraniano em Lisboa. Sim, descreve a chegada de Zelensky a Portugal. Explica que foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa e por Luís Montenegro, assim que aterrou em Figo Maduro às três da tarde. Diz ainda que o avião de Zelensky foi escoltado por helicópteros. É descrito também o momento em que se ouviram os hinos nacionais da Ucrânia e Portugal. Ouvimos aqui há pouco. Depois, sim, é mencionada a ida ao Palácio de São Bento, residência oficial do primeiro-ministro português, onde foi assinado o acordo bilateral. O New Voice of Ukraine lembra também que, por duas vezes, Zelensky teve de cancelar a visita a Portugal. Uma em setembro, quando o chefe de Estado ucraniano era para ter participado numa reunião do grupo da Rei Ols, onde ia estar reunido com o Marcelo Rebelo de Sousa. Outra, já este mês, que teve de ser cancelada na sequência dos ataques russos a Kharkiv, para onde Zelensky teve de se deslocar. Reportagem semelhante. Tem o ucraniano correspondent que descreve a agenda de Volodymyr Zelensky desde que chegou a Portugal. Sim, desde a hora que chegou, até aos sítios onde esteve, São Bento, Belém. O título deste artigo é simplesmente Zelensky voou para Portugal. Curiosamente, não dá grande destaque ao acordo bilateral assinado entre os dois países. Vereceu apenas uma nota de rodapé. E, de repente, nos últimos minutos, apareceram outros artigos sobre a presença do chefe de Estado ucraniano em Lisboa. É isso mesmo, já connosco aqui em estúdio. Também o Hrod Maska publica, esta hora, um artigo com o título Ucrânia e Portugal assinam um acordo de segurança que vai receber 126 milhões de euros para a defesa este ano. O Liga Net também tem como título Ucrânia assina um acordo de segurança com Portugal, o 12º país com o qual a Ucrânia assinou um documento de cooperação bilateral. Vanessa, percorremos de fio a pavio a imprensa ucraniana. No entanto, um detalhe, apesar de estarem em destaque, nenhum destes artigos faz manchete. Neste dia 28 de maio, o dia em que Volodymyr Zelensky visitou Portugal pela primeira vez desde que tomou posse como presidente ucraniano e numa altura em que a Ucrânia luta contra uma ofensiva russa que está a deixar o país a precisar mais do que nunca da ajuda dos países aliados. Depois desta visita a Portugal, Zelensky apanha, já daqui a pouco, o avião para a Polónia, onde vai entrar no comboio que o vai levar de regresso a Kiev. Cruzou os céus europeus em dois dias, passando por três países, Bélgica, Espanha e, hoje mesmo, Portugal. Fica por aqui este episódio especial de Guerra Traduzida. Amanhã, nova edição. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto